Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Águia Automecânica 4x4. Esqueci de acrescentar o 4x4. Por que moçada? Nós somos uma oficina mecânica, diesel e gasolina também. Nós temos o BDA Gasolina. Mas especializada nos veículos 4x4. Caminhonete é o nosso Ford. Toyota é o nosso país. Não, não. Não, não é não. Isso é fake news do Dimas. O Dimas que inventando isso aí, tá? Muito bem moçada. Hoje, atendendo até a pedidos aí. O pessoal pediu falar sobre essas caminhonetes 3.0, moçada. Aspirada. A geração... A geração 2002 a 2004. Muito bem. Hoje, nós temos aqui uma velha conhecida nossa. Uma caminhonete já de cliente nosso. E está fazendo uma revisão de freios, moçada. Vai ser uma revisão total de freios. Olha, moçada. Que beleza. Netão, por que você não lavou? Moçada, ela estava parada lá na esquina, certo? Eu podia ter filmado ela. Parou na esquina, travou, não andou mais. E como é que ela é para o lavador? Entrou aqui empurrada. A gente empurra ela aqui e já desmontamos aí o... Para a gente ver o que que está, vai ser preciso ser feito, moçada. Eu vi... Ó, está até óleo desvazando aqui, ó. Que escorreu. Que a gente tentou colocar a partida nela aqui agora e não conseguiu. Então, enfim. Vai ter que mexer nisso aí. Então, moçada. Vamos mexer em cubo, certo? Vamos mexer em cubo. Vamos mexer no freio traseiro. Dá uma olhada aqui, moçada. Olha o que é barro dentro desse... Dessa... Sapata de freio, gente. Olha aí. Olha aí. Uma tonelada. Estourou o rolamento aqui, moçada. Vamos mexer na parte de... Sapata de freio. Olha esse lado aqui. Estourou o rolamento. Estourou o retentor. Tanto que melou, moçada. Olha aí. Só que aqui, moçada. Estourou o cilindro de roda. Estourou o retentor. E o rolamento. Olha o tanto que... Olha a quantidade de óleo de fluido, de freio e... E óleo de frente já veio parar aqui, ó. Olha a campana como que está. A caminete está sem freio de tudo. Olha o suposto que a gente fez nela, moçada. Firme no propósito. Olha aí, ó. Ficou bom. Aquele outro quebrou umas três vezes seguidas. A gente deu um jeito nele agora aí. Agora vamos dar uma geral, moçada. Nessa parte de freios aí, ó. Da caminhonete. Claro. Vamos passar o somente para o cliente. E vamos ver o que ele vai autorizar a trocar, né? Porque, ó. Tem aquele retentor do peão ali. Com vazamento. Aqui, ó. Tem um fogo no seu bicho aqui, China. Olha aqui, moçada. É ele mesmo. Menino chinês. Ó, moçada. O boné do Ailton Barbosa mandou para ele. Fala aí, China. Ailton Barbosa. Aquele abraço. Aquele abraço, seu Ailton. Abraço aí, Ailton. E aí, Ailton. Olha aí, moçada. O China. Ai, perdi. No Volvo. E aqui, moçada. Tá a suspensão dianteira. Eu vou ver com ele. Se não, vamos mexer nesse vazamento com a direção também já, ó. Aí trocar o reparo da caixa de direção. Alguém me perguntou também nos comentários sobre reparo com a direção. Tem sim, tá, moçada. Da Cortec. Se quiser, eu posso enviar para alguém aí, ó. Eu tenho aqui, da Cortec, desse carro aí, dessa caminhonete. Olha, moçada. Então, isso é uma pastilha, também tá bem gasta. Olha a pastilha aqui, ó. Bem gasta. Então, vamos agora, moçada, dar uma geral na parte de freio dessa Hilux clássica. 3.0 aspirada, moçada. Cabine simples. Carroceira de madeira. Ou seja, é carro, é caminhonete. Para pegar na orelha do serviço e não parar. Beleza, moçada? Então, ó. Quem pediu aí, vamos fazer uma revisão de freio nessa Hilux clássica aqui, moçada. Tranquilo? Então, vamos lá. E não se esqueça. Deixa eu olhar ali. Tá lá na frente, moçadão. Bandeirantes verde. Teremos clássica, antigona. Vamos ver se eu tinha um ano dela. Beleza? Então, sabe que hora que é agora? Sabe que hora é agora? A hora de você se inscrever no nosso canal. Isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Dá essa moral para a gente aí, ó. Estamos com 12 mil, quase 13 mil inscritos. Se você gostou do nosso canal, se inscreve. Dá o like no vídeo. Ou melhor, uma bicada no like. E compartilhe nas suas redes sociais, beleza? É isso aí. Revisão de freio. Hilux clássica, moçada. Ô, milionário. Ô, milionário aqui, moçada. Boné do Ailton Barbosa. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui da Volvo, ó. Fala aí, moçada. Fala assim, Eugênio. Ailton Barbosa, aquele abraço. Ailton Barbosa, aquele abraço. Obrigado aí. Toyota Hilux 3.0. Aspirada. Revisão do eixo dianteiro, moçada. Errou! Dá uma olhada aí. Como fala, ó o oco. Ô, milionário, dá um alô aí do outro lado do eixo aí. Dá um alô aí. Alô! Vocês viram lá do outro lado, moçada? Olha lá. Daqui lá, ó. Só o oco, moçada. Isso que é uma desmulhada no eixo traseiro, né, moçada? Olha aí. Já, ó, o sistema de freio. Já colocamos caninhos. Mandou fazer, né, moçada? Caninho, não acha mais. Então, mandou fazer caninho de cobre. Aqui, ó. Tirou as pontas de eixo. Tirou o diferencial. Moçada, se vocês olhassem a sujeira que estava aqui dentro. É que eu estava atendendo o pessoal ali. Fiz um lançamento daquela S10 ali, ó. S10 aí é água, óleo na água. E aqui, a gente olhou aqui, moçada, estava uma sujeira, um milionário. Olha o talento que o milionário deu. Para vocês terem uma ideia, está vendo essa sujeira aqui, na campana? Essa prasta preta aí? Essa mesma prasta preta estava aqui dentro. Aí o milionário deu aquele talento, moçada, aí dentro, ó. Olha aí, moçada. Deixou, olha aí, cara. Como é que esses limpas desse jeito? Porque eu não vim assim, né? Ó, isso aqui tem um defretor, viu, moçada? Vem aqui, ó. Isso aqui é uma lata. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó. É uma lata, um defretor de óleo, ó. Aí tirou o diferencial. Tirou o diferencial traseiro, olha aqui. Já lavou também o diferencial, já está lavado. E agora vai receber aquele talento aqui. Vai trocar o retentor. O retentor está com vazamento. Trocar o retentor. Olha o sujeira aqui, ó. Essa sujeira preta aqui, ó. Estava toda no sistema. Então, ó. Ó o defeito aqui, moçada, ó. Está solta a pista, tá vendo? Está solta a pista. Os dentes aqui, ó. Já acabou. Está afiado, ó. Está afiado aqui, então. Agora, pontos de eixo. Limpeza no diferencial traseiro, certo? Canos de freio. Na dianteira, moçada. Vamos por partes, né? Vai trocar só a partilha por enquanto. Mas não é tão. Eu falei, não. Só a partilha, moçada. Vai trocar a partilha. Porque está fina. E aí, brevemente, a gente vai fazer uma revisão no eixo dianteiro. Aí sim, essa desbulhada que vocês estão vendo no eixo traseiro, será feita no eixo dianteiro. Vamos por partes, beleza, moçada? É isso aí. Aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha aí, moçada. O pessoal montando a ponta de eixo, ó. Até pintaram o espelho do carro para voltar de volta, ó. Rolamento novo. Tchan. Tchan. É isso aí, moçada. Estão montando a ponta de eixo nova agora. Beleza? Nova não, né? Semi nova, moçada. Não achou nova. Rolamento de SKF, moçada. Aí a outra ponta de eixo aí. Vai ser colocar dessa aí. E essa aqui lá para rodar. Beleza? Aí o milionário, garrado na orelha. Olha aí, moçada. Já tirou. Olha a sujeira, moçada. Ó, mostra aí, gente. Ó, tá vendo essa sujeira? Esse barro aí, né? Que tava lá dentro do diferencial, né? É. Isso aqui, moçada. Essa sujeira marronzada, preta. Olha, olha o dedo. Tava dentro do diferencial e o diferencial não tava travado e nem rocando. Acredita nisso, moçada? Toyota é Toyota, né? Ei, Dimas. Mas é isso aí, moçada do BDA. Toyota Hilux 3.0 aspirada. Revisão do eixo de traseiro. Revisão do eixo traseiro. Beleza? Bora lá. Moçada do BDA. Olha aí, revisão do eixo traseiro da Hilux 3.0 aspirada. Ponta de eixo montada com os rolamentos novos. Devo aqui uma pintadinha aqui, dá uma limpada boa na onde vai a sapata de freio, né? Você lembra a folga que tava aqui, moçada, do rolamento? Ó, agora, ó. Ó. Tá até duro, ó. Tá tudo justo. Mas, ó, folga, ó. Nenhuma folga. Deixa o milionário... O suspiro tá limpo. Deixa o milionário... Pega na folga do rolamento aqui, milionário, por favor. Ó, moçada, ó. Zero. Folga zero, ó. Vocês lembram no começo do vídeo, né? Jogando aí. Pode trocar essa buchinha aqui pra ele, tá? Não vai trocar o amortecedor agora. Tá estourado, mas vamos trocar aquela buchinha ali, moçada. E o diferencial também tá no lugar aqui, ó. Retentor trocado. Silicone. Vocês viram ele ali lavando. Tá aqui, moçada, montadinho. Então, hoje, moçada, será feita a revisão do freio traseiro dessa bandeirante. Olha aí, ó. A campana nova. Certo? Colocar uma campana nova. Aí, ó. O milionário já montou o freio desse lado, moçada. Da MG Freios. Moçada, essa MG Freios aqui, como eu já falei, uma indústria nacional, uma indústria brasileira. E esse, o produto de excelente qualidade, moçada. Produtos de excelente qualidade. Dá até orgulho, moçada, de ter indústria brasileira assim. Então, eu já falei pra vocês, a gente tem que valorizar o que é nosso. Então, esse lado aqui já tá montado, a sapata de freio, cilindro de alumínio. Ponta de eixo, trocado o rolamento. Foi lavado aqui, por dentro tudo, lavado o diferencial. Enfim, foi feito aquele talento, moçada. Beleza? Então, como eu falei pra vocês, já tá sendo montado aí, a gente vai fazer o que agora? Ah, o radiador, moçada. O radiador também, o radiador tava com vazamento no bocal. A gente aproveitou, tirou ele fora pra mandar revisar. Porque vocês sabem, essas caminhonetinhas gostam de dar pra frente de radiador, como eu sempre já falei pra vocês em vários vídeos, né? Então, as que já também já estava com... O radiador tava meio suspeito, a gente já tirou fora e mandou fazer um... Dar um talento do radiador. Combinado? Então tá. Hoje o serviço de hoje será o freio traseiro. Que estourou. Que não deu mais pra rodar. E daqui a alguns dias vamos fazer o freio dianteiro, moçada. Freio não. Eixo dianteiro, certo? Vai ser feita a revisão nesse eixo dianteiro. Hoje estamos fazendo a revisão no eixo traseiro, moçada. Combinado? E aí vai ser sangrado o freio, né? Afinal de contas, trocou esses caninhos. O caninho de freio. Mandou fazer um de cobre. Nota 10, moçada. É isso aí. Vambora montar agora. O milionário tá agarrado na orelha, moçada. Moçada do BDA. Ai, louquinha. Olha aí. Pastilha no lugar. Netão, mas não tem que trocar o disco. O disco da passe, não sei o quê. Piriri, pororó. Pois é, moçada. Fala o seguinte. Ajuda o rapaz pagar a conta. Moçada, a gente sabe exatamente. A gente explica pro cliente o que tem que ser feito. Explica o protocolo. Explica a forma de fazer o serviço. Só que o que determina, moçada, é o bolso também. Entendeu? E não vamos deixar a pastilha estragar as coisas. A gente pode trocar a pastilha. E a cliente da oficina, ele entende tudo que eu falei. Ele falou, ó, vai ser assim, assim, assado. Aqui, trocou só a pastilha e mexeu no radiador. O radiador, ó, o radiador, chegou aí, ó. Prontinho, tá vendo? Chegou da casa de radiador. Arrumou o vazamento. Já colocou uma bracadeira nova na mangueira. Tranquilo. Aí, no eixo traseiro, sim. Aí, feito o serviço completo. Protocolo Águia. Campana, sapata, rolamentos, guarda-pó, retentores, tudo, moçada. Olha como é que foi o eixo traseiro aí. Vocês acompanharam o desmonto em tudo. Agora, acabar de montar a pinça, as pastilhas lá na frente. E aí, vamos fazer o quê? Vamos trocar o fluido de freio, moçada. Beleza? Vamos fazer a sangria do sistema de fluido de freio. Combinado? Olha aí, moçada. Então, é isso aí. Vamos acabar esse serviço aqui. E agora, tá chegando a hora do almoço, moçada. Ó, 11 e 25. Aí, o que acontece? Eu vou pra casa agora. Acho que quando eu voltar de tarde, já tá pronto já o serviço. Já vai ter outro carro aqui, que tem dois carros pra levantar ali, moçada. Beleza? Então, é isso aí. Mas, vamos lá. Se tiver pronto, a gente faz um vídeo dela no chão. Combinado, moçada? A Toyota tinha Rylux, moçada. Nota 10, né? Aí, ó. Alguém me pediu o vídeo dessa caminhonete? Você acompanha agora. É um serviço de revisão do eixo traseiro completo. Moçada do BDA. Toyota Rylux. Revisão do eixo dianteiro. Serviço pronto, moçada. Olha aí. Já foi feito aqui. A parte já testou, já andou. Já sangrou o freio. Tá pronto, moçada. E tá aqui ele, moçada. Vem aqui, milionário. Olha o milionário, moçada. Mostra aqui o que você tá fazendo aqui, milionário, pro povo. Olha aí, moçada. Sabe o que ele tá fazendo, moçada? Um suporte pra bateria. Mostra aqui, milionário. Mostra aqui, milionário. Os pequenos detalhes. Tá com prensa? Bastante. Olha aí, moçada. Tá vendo? Vamos colocar essa bateria nova aí. Feito, trouxe a bateria. E vamos colocar aqui o suporte. Você achou um tirante original? Olha, moçada. Um tirante original aqui, ó. Prende aqui atrás, ó. E prenda a chapa ali, beleza? Então é isso aí, ó. Carro, manérico, carro tá pronto. O radiador também pronto, moçada. Tava vazando aqui. Ficou pronto o radiador. E assim o serviço está pronto, moçada. Esse dia nós trocamos essa bombinha aqui do filtro. E agora fizemos o radiador. Fizemos essa revisão no eixo traseiro dela, moçada. Aí no freio e tudo mais. Beleza, moçada do BDA. É isso aí, ó. Como eu falei pra vocês, correria santa. Falando em camionetinha modelo garboso. Olha o do José aí, moçada. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha, moçada. Essa é a dogeirão. Está trocando os quatro pneus e fazendo balanceamento. Nossa rampa de alinhamento está quase pronta, moçada. Ó. Está quase pronta. Bom, falta pintar agora aqui, né? Está passando massa. Passando massa aí, ó. Colocou com a canaleta ali agora. Aquela canaleta ali por causa da água, né? Aquela garbosa. Então garbosa. Vocês viram aqui? O que eu fiz aqui? Na parede. Eu tenho essa parede de amarelo pra chamar a atenção mesmo, ó. Aí desenhei aí, ó. Essa águia. Repsol lubrificantes. Troque aqui. Óleo de câmbio automático. Profissionais treinados. Aí moçada. Os canaletas com as d'água da chuva. Beleza? Estamos aqui, moçada. A feirinha está do jeito. Beleza? Então a revisão, moçada, do eixo traseiro da Raio Luquinha está pronta. Daqui a pouco a gente vê como é que ficou o suporte do... O suporte da bateria, moçada. Enquanto isso... E aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha, moçada, do milionário pintando suporte. É um capricho, né, moçada? É um capricho. É diferenciado, moçada. Dá uma olhada aí. É diferenciado, moçada. Dando aquele talento pra ficar top, moçada. Beleza? É isso aí. Você gostou do nosso protocolo de trabalho? Gosta da nossa forma de trabalhar? Pensa que você traz seu carro aqui. E esse Corso aqui, ó. É do Diogo Micheletti, nosso inscrito aqui de Sinop. Traga o seu carro aqui pra gente fazer uma avaliação nele. E isso, fazer um serviço nele. Fiz um orçamento sem compromisso. E eu garanto pra vocês, aqui é o melhor café da cidade. Pergunta pro Diogo. Pode perguntar pro Diogo Micheletti. Ele vai confirmar isso aí. Beleza? Então, o do carro dele tem um vídeo já pronto, exclusivo, da montagem do motor. Então, daqui uns dias, teremos um vídeo do carro, motor do carro do Diogo, moçada. Beleza? E, já que estamos encerrando mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete classe A, precisamos daquela mensagem mais classe ainda, das gêmeas. Gente, o canal de caminhonete está bombando, tem mais de 10 mil inscritos. Então, não esquece de dar o seu like e inscrever. Se inscrever no canal e tocar no sininho. Deixa eu até o nosso. Tchau. Tchau. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí moçada. Já está terminando. Trocou o câmbio. Trocou o volante do motor. Trocou a embreagem. Trocou o volante. E nem falei nada sobre ele. Já vai sair e eu não falei. Não deu tempo. Graças a Deus. Beleza? É isso aí. Não se esqueçam. Amanhã. Vídeo de sabadão. Daqui a pouco mais um vídeo do Carlos do José. Beleza? Bora lá.